Música Esses vídeos mostram a situação enfrentada pelos moradores do setor Chacra Recreio São Joaquim, que fica aqui às margens da Jó 070, na saída para Goianira. Quando chove, os buracos são tão grandes que mais parecem verdadeiras cachoeiras. Ruas inteiras ficam tomadas pela enxurrada. Esse outro vídeo mostra que a erosão já está se aproximando da Jó 070. Nós estamos isolados aqui. Aqui não tem como entrar nem sair para lugar nenhum. E para ver de perto o problema, nós viemos até aqui. Nós estamos agora na Jó 070, fizemos aqui o retorno. Estamos retornando aqui em direção ao Gol. Essa aqui que é a entrada do setor, mas pelo jeito não tem como a gente passar. Mas nós vamos descer para ver. Olha aqui, já chegando na Jó 070, já dá para a gente ver os estragos aqui provocados pelas últimas chuvas. Olha a situação. Aqui está a Jó 070, que dá acesso à Goianira, em uma região do Vale do Araguaia. E olha aqui, André, a situação. Essa aqui é a estrada 102, que dá acesso ao bairro. Os problemas começam aqui, bem na lateral. Pedras, terra, muito material que foi jogado aqui. A gente percebe que jogaram terra aqui para tentar tapar os buracos. Mas olha aqui, erosão para todo lado. O asfalto praticamente assumiu. E olha aqui desse lado, André, a situação. O capim está deitado e significa que com a última chuva, as últimas chuvas, o problema aqui aumentou. Olha aqui, eu estou nessa parte aqui onde tem asfalto, mas aqui, desse lado aqui, já vou descer nesse ponto onde a erosão já consumiu todo o asfalto. Eu vou andar aqui no meio só para a gente ter uma ideia. Olha o tamanho aqui dessa erosão. O asfalto já desapareceu. Olha aqui, aqui ainda tem pedaço de asfalto, mas aqui, para a gente ver a situação enfrentada pelos moradores. Olha isso aqui, vamos tentar sair aqui. Olha aqui, bem alto. Olha o tamanho desse buraco. Esse lado aqui, a erosão está aumentando tanto que olha isso aqui, tudo já caiu com as últimas chuvas. Tem uma cerca de arame lá em cima e olha o paredão aqui que está desmoronando aqui nessa região. E pelo que a gente percebe aqui, André, já tentaram colocar pedaços aqui de pisos, certamente para motoqueiros, motociclistas e pedestres passarem. Ali está vindo um motociclista. Vamos até descobrir com ele se tem alguma outra entrada aqui para o setor, porque aqui pela estrada 102 a gente não consegue passar com o nosso carro de reportagem. Como é que está passar por aqui? Rapaz, acho que eu tenho que voltar, né? Porque aqui não passa não. De carro não passa, né? Não, nem de moto não vou riscar não, parece aí. O José Gabriel foi quem chamou a nossa equipe, na verdade ele veio de lá para cá para conversar com a gente, porque de carro a gente não consegue chegar até onde ele estava. Isso aqui já foi tudo asfaltado, né? Sim, aqui no começo aqui já foi asfaltado e aqui está um verdadeiro caos, não está conseguindo entrar e nem sair. E está caindo tudo aqui, né? Está, aqui tem uns pés de arueira que se cair vai arrebentar a fiação tudo, não está conseguindo fazer nada aqui na chácara. Quem está aqui dentro não está conseguindo sair do setor. Olha aqui, essas árvores realmente elas caírem, elas vão destruir a rede elétrica e muros de chácaras aqui, né? Exatamente. Aqui se a prefeitura não vir fazer um trabalho emergencial, os moradores aqui vão ficar no escuro, vão ficar sem sair. Ilhados, né? Ilhados. Se precisar de uma emergência médica aqui, não vai conseguir ter o socorro preciso. Inclusive tem um vídeo que o José Gabriel mandou para a gente que mostra uma rua totalmente tomada pela água. Então com as últimas chuvas a situação tem piorado aqui na região. Bom, essa entrada aqui a gente já percebe que os moradores não conseguem entrar de carro nem de moto aqui pela estrada 102. A outra entrada era dando uma volta lá pelo setor Santos Dumont, só que o Adilson, inclusive, tem um vídeo que mostra que a qualquer momento essa outra entrada também pode ser interrompida. Pode ser interrompida. Lá a água está passando por baixo da manilha. A manilha está em cima e a água está passando por baixo. Não está saindo uma gota por cima das manilhas lá. Então a gente está vendo esse vídeo, né, que o Adilson tem, que mostra exatamente isso, né? Uma chuva forte pode levar o resto da estrutura que liga o Santos Dumont ao bairro de vocês aqui. É, mas outra chuva leva tudo embora e vai ficar sem a travessia lá para o Santos Dumont. Como o nosso carro de reportagem não consegue entrar aqui pela estrada 102, nós vamos ir a pé até encontrar os demais moradores também. Mas alguns moradores vão lá com a gente, vão continuar acompanhando a gente aqui. Inclusive esse morador que tem comércio aqui na região estava me dizendo o seguinte, eles, com medo dessas árvores caírem aqui sobre a fiação, sobre os muros, vocês já procuraram a Enel para fazer o alerta, né? Sim, nós já ligamos lá, avisamos, pedimos para eles retirar a árvore e eles informaram que não é função deles, é função da prefeitura. Mas depois que a árvore cair e rebentar a aviação todinha... Aí eles vêm? Eles vão ter que vir aqui para tirar do mesmo jeito. Então deveriam ser eles ou a prefeitura retirar isso aqui, né? Porque vai cair aqui nada, nada, dois postos vão cair aqui. E é perigoso até o fio rebentar lá e matar algumas pessoas ali para frente. Então olha aqui, o André vai mostrar para a gente mais uma vez, aqui questão de 20 centímetros aqui da erosão que avançar, com certeza essas duas árvores gigantes aqui, elas vão cair sobre a fiação, né? Se der um vento forte aqui, mas pouca coisa, elas já vão cair aqui. Hoje vocês estão praticamente ilhados, né? Sim, estamos sem jeito de sair, está com muita dificuldade. Quando a gente sai por ali, aqui é impossível de passar. Mesmo por lá na outra passagem está difícil de sair, o carro da gente está estragando tudo, por causa de pedra, os funcionários que chegam aqui para ir trabalhar todo dia. Seus funcionários têm que passar a pé? Todo dia você tem que passar aqui, alguns de bicicleta, aí tem que carregar a bicicleta nas costas para atravessar aqui. Vamos caminhando aqui, essa aqui é a estrada, né? É 102, nós estamos chegando bem no cruzamento aqui com a 117. A água que vem lá do Solar Ville, vem com tanta força, que ela desce aqui pela estrada 117. Olha a situação realmente intransitável aqui das ruas. Aí quando chega aqui toda essa terra, todo esse entulho, vem com a enxurrada, né? Exatamente, vem com a enxurrada aqui, as pedras e o que está acontecendo? Estão entrando dentro da nossa chácara e arrebentando a nossa chácara, já arrebentou o muro e agora estão com medo de arrebentar também as nossas casas também. O que tem que fazer para evitar esse problema aqui? Olha, aqui tem que fazer o quê? Tem que arrumar as galerias fluvial do Solar Ville, Cádio e Cristina. E aqui, Luarice, exato aqui do lado do ponto aqui, desse poste, tem uma galeria fluvial. Não, peraí, aqui tem uma galeria aqui na esquina? Exatamente, tem uma galeria fluvial, que a prefeitura veio fazer um recapeamento aqui, jogar cascalho e ela própria tampou essa galeria fluvial. Nós estamos aqui há mais de 15 anos, foi feito... Tinha um ponto de captação de água aqui? Exatamente, e está entupido, que a própria prefeitura entupiu. E o senhor estava me falando que aqui tem várias empresas que funcionam aqui na região e aí todo mundo acaba, de certa forma, sendo prejudicado, porque os funcionários não conseguem entrar e é muito difícil para vocês aqui? Aqui, tem um centro esportivo, tem uma fábrica de trailer de concreto, tem uma empresa de transformador, tudo nessa rua aqui. E funcionário, como é que chega na empresa para trabalhar? De a pé, né? Vem a pé? Vem a pé, deixa os carros longe e vem a pé, não tem jeito. E aí, quando chove muito, funcionário fica ilhado, fica embora, tem que esperar a água baixar. Está parecendo que está na Amazonas, né? Então, se estiver chovendo, fica quieto na empresa? Isso, tem que ficar uma hora, duas horas esperando, aguardando. Hoje não está chovendo, mas mesmo assim, essa água acumulada aqui é das últimas chuvas. O Sebastião é dono dessa chacra do lado. Sebastião, vai na frente para a gente ver. O Sebastião vai mostrar para a gente os prejuízos provocados pelo volume de água que desce lá da parte alta. Eu fiz um muro aqui, eu gastei mais de 20 mil reais. De ter esse mato, tinha um muro? Tinha. Aí a água invadiu aqui, arrebentou minha casa lá embaixo, arrebentou as vizinhas aqui. E aí eu vim, comprei caminhão de terra e tampei aqui para ela não me prejudicar. Essa chácara aqui? Essa chácara aqui. Essa estrada aqui não, era puro buraco, aí eu concretei. E agora, nessa chuva agora, ela veio aqui no suporto. Ela invadiu o que invadiu do vizinho aqui, ó. Aqui, se vocês não tomarem a providência, vai morrer gente aqui. Porque o dia que vem uma chuva dessa aqui, ela vai invadir aqui, vai arrebentar essas casas todinhas aqui. Toda vez que chove, isso aqui vira uma cachoeira. Toda vez que chove, é um caso sério. É gente impõe, que essa semana mesmo eu estava aqui, eu fiquei preocupado, com medo, porque, nossa, é a água de lá, parecia um mar. Eu acho que, no meu ponto de vista, eles têm que colocar mais rede fluvial aqui. Ela não está suportando, porque quando está chovendo, que ela sai lá no coque, você precisa de ver a situação lá. E a situação é tão complicada, que quando chove, isso aqui fica todo inundado, todo tomado pela água. E aqui já tem uma situação, olha aqui, são vários padrões da rede elétrica amarrados com cabos para não cair. Exatamente. Teve que amarrar com cabo de aço para o padrão não cair, porque a prefeitura veio e fez um serviço aqui na estrada, aqui rebaixou e a água que está vindo lá do Solaví, está caindo dentro da nossa chácara aqui. E aqui está virando uma verdadeira cachoeira, que arrebentou os muros. Agora, a próxima etapa da água vai ser arrebentar as casas. Aí sim vai acontecer uma tragédia, que está sendo uma tragédia já anunciada, se a prefeitura não vir e resolver. Inclusive, essa erosão aqui foi provocada pela chuva. Exatamente, foi provocada pela chuva. Aqui, ô Loares, quando chove, você não vê aqui não. Aqui fica mais ou menos um metro de água, que fica tampando as casas, fica tampando aqui as ruas. Você não vê o concreto que fizeram aqui, não vê nada. Aqui é só água mesmo. É uma verdadeira cachoeira. Aqui eu já liguei para a Defesa Civil, a Defesa Civil já veio aqui também orientar a gente. Só que a prefeitura realmente, ela não está vindo. E se não fizer um trabalho emergencial aqui, não vai ter como. Aqui vai acontecer tragédia. Se chover, ninguém sai de casa? Não. A gente tem três saídas. Aqui pelo G.O., ali pelo Solarville e pelo Santos Dumont. Infelizmente, três e não temos nenhuma agora. Se precisar também de uma polícia, de um bombeiro aqui... Não, vem não. Eu tenho minha vizinha ali que está doente, às vezes precisa de chamar a ambulância. Eles não querem vir mais aqui. Então, os moradores estão cobrando a construção de mais galerias pluviais para captar essa água da chuva e evitar que entre nas casas e chácaras. E também que instale, principalmente, sistemas de captação lá nos bairros, na parte de cima. Só repete o nome dos bairros que ficam na parte alta, onde a prefeitura poderia captar água lá em cima para evitar que ela chegasse aqui. É o Carla Cristina e o setor Solarville. Eles têm que evitar de jogar água para a chácara São Joaquim e fazer uma rede fluvial lá em cima, para essa água da parte de cima não descer aqui para baixo, porque aqui embaixo não está suportando. É justamente isso, né? São as providências que todas essas pessoas estão aguardando por parte do Poder Público. Tchau. 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 Tchau.